Pessoal, estamos chegando aqui para o lançamento do livro, olha o que eu tenho aqui do meu lado. Eu sou Nicola e o lançamento vai ser ali, Livraria Martins Fontes. Bom pessoal, sou o Trader Carlos Moura do canal Acelera Export. Estou aqui hoje no lançamento do livro O Exportador, do professor Nicola Minervini, que já está ali atrás fazendo os autógrafos e conversando aqui com as pessoas que querem adquirir a obra. E eu estou do lado aqui da Ingrid, que é uma professora de comércio internacional e que está muito motivada com essa obra e tudo mais. Mas eu queria, Ingrid, que você falasse aqui para os nossos seguidores do canal Acelera Export um pouco da sua expectativa e como você vai utilizar o livro do professor Nicola nas suas aulas com os seus alunos. É um prazer poder estar lá com vocês. O professor Nicola está na minha vida desde que eu comecei o comércio interior. Porque eu tive a terceira edição desse livro O Exportador, uma capa preta com o exportador em amarelo, carregada com ele em todo momento da universidade. Que legal! E ele foi a minha base, ele foi o que me levou a fazer o que eu faço hoje. Eu trabalhei muito tempo na indústria também, na parte de gerenciamento das exportações. Então o livro do professor Nicola é a minha bíblia. Que trouxe uma visão. Exato! Foi ele que me permitiu fazer a organização, abrir as plantas que eu abri lá no Brasil, trabalhei no exterior. Foi exatamente seguindo o passo a passo dos livros que o professor Nicola escreve. É bastante didático, né? Super didático. Até quem não é da área consegue entender o procedimento de uma internacionalização de empresas por meio do livro. Que legal! Os checklists, né? Que ajudam bastante, né? O checklist é a alma do livro. Porque você pega o seu assistente que não conhece, de repente, o comércio exterior, disponibiliza para ele. E siga o checklist. É possível fazer. É didático, é fácil e é cheio de cases. O professor Nicola tem experiência. Então isso enquece muito o livro e a leitura dos livros. É isso, pessoal. Então veja, todo bolo tem uma receita. Aqui está a receita do comércio internacional. Então procure e nos vemos nos próximos vídeos. Ingrid, obrigado pela tua fala. Obrigada a você, Alpa Trinidad. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.